E começa o jogo! A cidade do futebol! Por quê? É muito forte! Oi gente! Viemos aqui na casa ver como tá. O eletrista não instalou as luzes. Não gente, porque tem que experimentar. Um dá pra colocar a lâmpada sem o cara dar uma mão na pinta. Enfim, atrasou tudo que eu ia mostrar pra vocês. Mas a gente tá aqui no nosso quarto. Ele instalou só a luz lá fora, né? Aquela bem forte, o refletor. E aí a gente tá aqui no nosso quarto. A gente tá num dilema, porque eu acho que essa luz aqui do closet tá muito forte. Olha isso, gente. Sabe quando você olha assim pra paredes e dói o olho? Tá demais. Ou a gente vai colocar lá pra sala. Aqui o banheiro. É aí que vai tomar banho? Ele tá no buraco. Tá. Ou a gente coloca aqui no banheiro. Mas aqui, olha só a diferença, gente. Aqui é a luz da câmera. Aqui, olha isso. E o engraçado é que lá na loja ela parecia tão assim, fraquinha, né? Aí a gente até pensou, nossa, eu não ia clarear muito. Por ela ser pequenininha, né? Olha a diferença da minha claridade pra sua claridade. Então, a gente tá achando que a gente vai ter que trocar essa luz aqui, ó. No quarto tá tudo bem. Agora, o quarto do Miguel, se vocês verem... Cuidado. O quarto do Miguel a gente comprou duas. Porque precisava de duas. Olha isso, ó. Tô aqui dentro, sem luz, ó. A câmera até demora pra corrigir. Vai medir a janela do Miguel pra gente ver, pra comprar a cortina. Isso, assim mesmo. Vai, aí. Assim. Segura aí, isso. Segura aí, papai. Ó, 1,85. Ele tá contando. Deixa o papai colocar lá em cima agora. Cuidado. 2,20. Aí o Osmar, ó, ele comprou... O que que deu ali mesmo, amor? É cloro e ácido muriátrico. Pra lavar o telhado, ó. Tá branquinho agora. Branquinho não, tá limpinho. Aí ele lavou aqui. E aqui na frente também, ó. E aqui também, ó. Então tá tudo lavadinho já. Onde que você vai querer sua cama? Mostra. Aqui? Ou lá? E essa aqui? Essa aqui é aonde? E aí? 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 Aí você vai descobrir o refletor, né, gente? Aí dentro da loja, né? Ele é uma coisa. A lama da dentro da loja, ela parece que é fraquinha. Aí o refletor ontem, vai ser muito forte nessa loja. Aí agora não vamos esperar acontecer, pra ver se funciona o refletor. Ou o sol vai prestar. Eu acho que vai precisar de mais um. Eu acho que não. Eu acho que vai precisar de mais um. Imagina. E tá quase escurecendo. Já é quase seis horas. Acabou o horário de verão. Quase sete já. É seis e vinte agora. Ô, Ronk, Ronk. Ronk, Ronk. Você é um Ronk, Ronk? Não, você é um tatuzinho, né? Como é que é o barulho do tatu? Qual o barulho do tatu? Lógico que faz. Faz, todo bicho faz um barulho. Miguel, qual o barulho do tatu? Ronk, Ronk? Vamos lá embaixo, ver se dá pra ver como é que é a luz. E aí, então, hoje não mudou nada. Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas o cara veio aqui, ó. Medir o negócio da pedra. O Osmar falou que ele usou isso aqui pra medir. Ó. Um papel. Não sei como ele mede, mas... Ele veio medir pra trazer a pedra da escada. Aqui embaixo tá igual. Ah, o Osmar limpou aqui, né, amor? Não sei. O que é a farra? Ó. Papai. Aí tá chovendo hoje. Apaga pra você ver a diferença. E ela tá aqui, ó. Papai. Nossa, tá chovendo aqui, hein? Tô molhando os carrinhos do Miguel. Dois carros. Dois carros? Não. O pior é que não dá pra pegar agora, meu anjo. Tá chovendo. Tem que esperar a chuva passar pra gente pegar. Olha, aqui da porta da cozinha dá pra ver o quanto tá com ar ali fora, ó. O Miguel tá testando a luz também. É o que funciona. Aham. Entendeu? Apagou. E o Osmar acha que não tá boa essa luz. Olha aí, gente. Olha isso. Ó, olha a diferença. Apaga a luz, filho, pra gente ir embora. Vamos embora. Tá chovendo muito. Olha, os pedreiros comem Kit Kat. Os pedreiros ou alguém? Os pedreiros. Pedreiro! Debaixo. Vamos? Tem que clarear com o celular, senão a gente cai aqui. Ó, meu celular também serve de refletor. Refletor. Ó. O celular tem durado lá dentro. Clareou tudo lá dentro. Vamos poder durar em lá, tá? Aham. Gente, no vídeo que eu mostrei comprando o abacate, vocês me pediram pra mostrar como eu faço a vitamina de abacate. Então, ó, cortei o abacate aqui no meio. Agora eu vou tirar todo o abacate. Colocar dentro do liquidificador. Mamãe! Ô! Você veio ajudar a mamãe? Ó, tirei tudinho do abacate. Agora eu vou colocar o leite. Tudo a olho, ó. Leite. Agora a mamãe vai bater. Ah, ele tá ajudando, ó. Ah, tem mais abacate aí. Hum, mamãe não viu. Fica assim. Agora eu gosto de colocar açúcar. Açúcar, filho. Aí eu coloco no copo. Agora a mamãe coloca um pouquinho de farinha láctea. Coloca pra mamãe. Hum! Aí mexe. Você vai comer com a mamãe? Miguel, desde pequenininho, ele nunca gostou de abacate. Mãe, eu vou faltar. Você quer? Não. Eu gosto de colocar leite ninho. Uau! Ó, um pouquinho só de leite ninho. Gente, isso aqui tá muito bom com leite ninho. Você quer cimentar com leite ninho? Eca. Filho, não pode falar eca. É comida. Não é porque você não gosta que a mamãe não gosta. Gente, fica muito bom. Daí como que colher é o seu? Mãe, eu falo. Não, eca. Não é caca. Não é caca, é abacate. É gostoso. Você vai comer abacate? Não. Por quê? Caca. Filho, não é eca, é gostoso. Hum! Faz. Não. Dá beijo, então. Beijinho de abacate. Beijinho de abacate.